A Marinha do Brasil realizou a última etapa da Operação Anfíbio em Itapemirim e a nossa equipe foi conferir. O dia mau amanhece e os soldados invadem a praia fortemente armados. Em alto mar, a paisagem do nascer do sol se contrasta com os navios e com a chegada dos carros lagarto-anfíbio. O helicóptero faz o reconhecimento. O balneário de Itaoca foi invadido. O cenário é de filme. É a última etapa dos exercícios de guerra da Operação Anfíbio 2017. Esse exercício envolve a participação da Força de Fuseira da Esquadra e do comando em chefe da esquadra. Esse desembarque que nós estamos presenciando hoje aqui é um motivo de alegria para nós, da Marinha do Brasil, poder finalizarmos o nosso ciclo de adestamento o ano inteiro aqui no Espírito Santo. E é considerado um dos exercícios mais importantes para nós, enquanto Força de Fuseira da Esquadra, porque é uma operação anfíbio e que é a razão de ser do fuzileiro naval. A ação chamou a atenção às margens da rodovia do sol. Cada um assistiu do seu jeito. Vale até ficar em cima das barracas para acompanhar a conquista de cabeça de praia. Aqui tudo parece real. Desde a artilharia até os primeiros socorros. Esse soldado simula os ferimentos a serem tratados pelos companheiros de batalha. É mais uma ação a ser avaliada. Dentro das vagas que estavam vindo para a terra, uma das viaturas foi atingida por um artefato explosivo. Dentro dessa viatura que estava esse militar em questão, ele sofreu uma fratura exposta, simulada. E aí a gente testa a reação da tropa. Primeiro a questão do explosivo, segundo a questão do socorro e da cadeia de evacuação. Hoje a Força tem condições de avaliar muito bem a fase, como foi o planejamento, como são as comunicações. A demarcação para desembarque é sinalizada por essas bandeiras. E é nessa área que o maquinário chega para ajudar a preparar o terreno do desembarque e invasão. Tem até uma passarela de fibra para as viaturas não afundarem na areia. Nesse primeiro momento, a vaga de assalto, ela chega na praia e parte para a conquista dos primeiros objetivos. 2.800 homens participaram do exercício Dragão 38, que fechou o ciclo de treinamentos da Força de Fuzileiros da Esquadra 2017. O exercício Dragão 38 é a última fase da Operação Amfíbio. Anteriormente, nós passamos pela fase do planejamento, foi realizado no Rio de Janeiro, inclusive com o teste do planejamento. Depois nós tivemos a fase de embarque. Todos esses meios que nós estamos vivendo aqui na praia, eles foram embarcados nos navios. Depois nós tivemos a fase de ensaio e travessia. Nessa fase, os navios saem do Rio de Janeiro, suspendem os portos. E durante a travessia, tem uma série de adestamentos em conjunto com a Força Naval. E nós estamos vivendo agora, realmente, a última fase da Operação Amfíbio, que é o assalto amfíbio, propriamente dito, que está ocorrendo aqui. Com toda essa ação, ainda há tempo para as fotografias da velha guarda da Marinha. Impossível esconder a felicidade de relembrar os exercícios. É um maior prazer, com muita alegria, com muita vibração, ver a nova geração fazendo o que estão fazendo. Porque nós precisamos disso, cada vez mais, com capacidade de ter mais potência, para melhor, para a Marinha do Brasil, para o Corpo de Fevereiro Navais, para o Brasil. Eu, por exemplo, sou praça de 1969 e eu tive o privilégio de fazer pelo menos umas 5 ou 6 dragão, entendeu? Participei de todas elas e cheguei ainda a embarcar em Clampes. E hoje, vendo aqui o desembarque, isso aí me emocionou. Segundo o Tiago, um treinamento pesado, mas importante para a pára. É um treinamento muito pesado e o importante é que trata-se de um treinamento real, né? Então a gente faz adestramento como se houvesse uma guerra aqui no Brasil.